Música Pessoal, tá aqui o intake dele, ó Esse filtro de ar aqui Esportivo com o Intake Nox Eu tava usando o original por um tempo Mas depois voltei a usar ele Pra quem acompanha o canal ficou perguntando O que aconteceu com o filtro de ar esportivo Eu lavei, pessoal, como tava no inverno Não me enxugou bem Aí agora enxugou, tô de volta aqui ativa com ele Bom, pessoal, aí aproveitando pra gravar aqui, ó Como eu tinha dito a vocês O filtro de ar esportivo Pra uma via, uma rodovia Ele se dá muito bem Já andando em centro urbano Onde o trânsito é intenso A velocidade é menor Tem uma perda grande No desempenho do carro Neve na pista reportada à frente Neve na pista Desde quando neve aqui em Pernambuco Não 390 metros Sério? Deve ser óleo, não? Eu vou ter que ver isso com o velho Bom, voltando aqui ao assunto Aqui na rodovia é muito melhor De se andar com esse filtro esportivo Tá certo? Eu tirei mesmo O pessoal perguntou Tirei ele no intake E deixei só o original com o Inbox O esportivo Inbox Ele ocupou o lugar do original O carro tava com um rendimento bacana Esse carro ficou andando melhor O carro do centro da cidade Assim, o centro urbano ficou bacana Aqui Já aqui como eu peguei rodovia Aí o intake já se dá melhor Não sei onde é que tava dizendo Que tem a neve Não tem sentido ter neve Em Recife Não tem como Nunca nevou aqui em Pernambuco Eu acho que não Eu tenho trinta e poucos anos Eu nunca vi neve aqui não Nada é importante Aqui no inverno é quente Quanto mais Quanto mais dizer que vai nevar Não vai mesmo Tá vendo pessoal? Aí no caso aqui Pra não sair muito o foco do vídeo Vou retomar aqui a velocidade Quando passa no radar Terceira Vou afundar o pé aqui Só que eu não afundo até o final Um pouquinho 3.500 RPM Joguei a quarta Já tem outro radar na frente Pra andar Rotações mais altas O fio terra esportivo Auxilia demais Vou abrir um pouquinho aqui Já em rotação e baixa Ele não auxilia não O carro fica Um lag O carro fica preguiçoso Passamos Agora aqui a gente vai Por que o consumo aumenta? Porque consequentemente a pessoa pisa mais Podia até ver E contactar o consumo Do carro Mas até o OBD2 está conectado ali Só que fica meio complicado Eu mexer aqui no celular dirigindo Então não é legal Vou gravar outro vídeo Eu Com um scanner E o computador de volta Vou ligar Pra ver o consumo do carro Como é que fica Tem uma pressadinha ali Querendo passar no radar De 40 em cima de 100 Aí ele vem É bem Tigeirinho Mas Aqui Eu vou progradindo aqui 3.500 Passei marcha Vou passar em 3 Radar reportado à frente Radar aqui é mato O monteiro do combustível Mexeu Estou chegando a 80km Percorrido Desde o último abastecimento Essa reduzida aqui Quando o cara acelera Pra desenvolver O consumo vai lá pra cima Mas contudo É aqui que eu já falei Andar em baixa rotação Não é Mil maravilhas Pro motor O motor precisa você Acelerar mais um pouco Pra poder os gases Do kart Circular E o motor queimar Esse carro não queima Queima também Os gases Do kart Um pouco Pela mangueira fina A mangueira de maior Ela vai pra o Reservatório esportivo E pra quem pega Não tá Mal cheiro aqui dentro Não é cheiro de óleo Não A estrada é escura A estrada é escura O freio tem Ele ligou a seta Eu freio Me assustei Porque eu podia ir Ele podia também E ele me jogar Pra fora da pista Caminhão IBR Porque minha carteira Minha habilitação É pra carreta E eu já dirigi Caminhão já E dirijo Eu não faço Socorro de caminhão Aí quando ele liga A seta Ele vai Ele tá pesado Quando ele Fala manobra Do jeito que ele vai Ele vai Pra ele desmanchar A manobra Ele pode até Tombar com a carga Dessa aí Que a carga dele Tá alta Então é perigoso Quando tá Você andando em BR Você nunca fica Na frente de caminhão Principalmente Em declive Descida Ele tá na mesma faixa Que eu Ele voltou pra direita Agora Mas ele tá Na distância Se eu ver Que ele vai aproximar Eu saio da faixa Que ele tá Aqui tá escuro Eu não tô vendo nada Agora Tá subindo E eu vou cair Aqui pra direita Não tem caminhão Atrás não Então é uma dica Também de segurança Até que falei Comecei falando Aí perdoe Porque eu comecei Falando sobre o filtro E ar Esportivo Como é que tá Como é que dirigir ele Na rodovia Tá vendo O carro Trabalha aqui tranquilo Ó Mantendo a velocidade Da via Tranquilo Tranquilo Eu vou andando aqui Vou ser 1.0 Já vai empalado Aí Pegou Empala Então pessoal O filtro É esportivo Tem vantagem De juntar Dentro de cidade Eu notei Que ele Tem um lag Ele demora A acelerar Porém Nesses dias pra cá Que eu fui ali Bem coletor Ele veio ter bem Ele veio de bico O carro ficou outro O carro tá mais Mais esperto Bem com o intake Eu gostava muito também De usar o original Olha o inbox Que eu achar Que o carro Fica melhor de saída O cara falou Aqui é bacana Pode vir aqui Até a IPM Reduziu Vou vir aqui do retorno Bom pessoal É isso aí Eu não quero prolongar Demais esse vídeo Vou chegando aqui Num trecho urbano Fica meio complicado Pra Pra Trazer Gravar E começa A reduzir a velocidade Aqui Tá vendo Olha como é que fica Tá vendo Aqui é mais complicado Pra usar esses acessórios Muito carro Trecho urbano Caminhão também Atrasa muito E é isso aí É agora que eu vou encerrando esse vídeo Agradecendo mais uma vez a atenção de você Dizendo a você Fique com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Obrigado Fui